E bem-vindos a mais uma série, deixa eu ver se o meu microfone tá funcionando, se eu estou, ah, tá bonitinho, tá funcionando, mais uma série aqui do jogo do Echo, né, do Convergence, que tivemos a última partida, que matamos a Gingues aí, e um amigo até falou que eu tô, eu esqueço de usar a explosão, vou começar a usar mais a explosão mesmo, realmente, eu esqueço muito, cara, mas vamos ver qual é que é. O dia que se encara o próprio amanhã, ele esconde muita coisa de mim, talvez ache que está protegendo a ti, homens enlouquecem perante seus destinos, nem me fala, pelo visto meu destino é ser um viajante do tempo mandão, porque ele precisava de ti e pediu tua ajuda, devo ser a única pessoa em que ele confia, ele mesmo, ah, eu estava pensando era no teu rei, você, no futuro não deve haver muitos viajantes do tempo, com dispositivos assim, também temos a questão dos cristais sintixi, ao que parece são abundantes na Zaun do futuro, e provavelmente em Piltover, o clima entre as duas cidades só vai piorar, sem falar no sofrimento das pessoas, precisamente, e nossa economia não funciona com toda a população morta, tudo bem se eu for rapidinho fazer umas visitas? Claro, vou averiguar os vendedores locais. Retorno aos esconderijos, vamos lá para os esconderijos, tem coisa para retornar para o velhão, e lá embaixo, né? E aí, o que eu perdi? Piltover não mudou muito desde que parti. Certas coisas nunca mudam. Camille do Clã Ferros. Nossa, eu nunca imaginei que um dia conheceria essa mulher pessoalmente. E, pelo que parece, você também não. Mas, fico orgulhoso em ver que deu uma chance para alguém diferente de você. Eu estou aprendendo a não julgar tanto as pessoas. Elas podem surpreender. Espero um dia ver o senhor e suas criações novamente em Piltover, senhor Febek. Talvez minha filha esteja lá também. Oriana adoraria a conhecer. Será um encontro muito aguardado. Vou deixar vocês conversarem. Pode ir pelas escadas quando for para o esconderijo. Boa sorte com o que quer que estejam fazendo. Olá, Elton. Ellie, eu sinto que só fiquei zanzando pela cidade toda. Você tem um lugar favorito em Zaum? Boa pergunta. Eu diria... O velho Parque Augustus. Minha mãe levava a gente lá, minha irmã e eu. A gente passeava e ganhava prêmios. O que tem lá agora? Nem sei quando foi a última vez que abriu. Ouvi dizer que virou um lixão. Ou uma prisão. Para todo tipo de experimento científico fracassado. Só entre se tiver coragem. Bom, Ellie, o negócio com a ciência é o seguinte. Se você não é parte da solução, é parte do precipitado. Sacou? Nunca mais conta essa piada, beleza? Tá. A gente se vê, Ellie. Como posso ajudar? Vou ter que devolver para ela a rastro. Não é, não é? Poxa, estou entrando para devolver para ela. Está pegando, já estou aqui. O inteligente secreto, beleza? Estás falando com uma inteligenteira, lembra-se? Inteligenteira? Ah, eu volto já, já. O trabalho de um prodígio nunca acaba. É, estou sabendo. E notar fundamental de usar a explosão. Eu só estava usando a explosão para... Nos boss, né? Que eles caem no chão e aí dá para socar mais. Socar fofo. Vários inimigos ao mesmo tempo. Ah, mas eu não tenho bagulho para construir. Eu tenho que passar lá para frente. Não vou falar com o Nini, não. Olha, sobre o teatro... Eko, desculpa pelo que aconteceu com o Zinx. Com o teatro e... Ai, não acredito que eles colocaram todo mundo em perigo daquele jeito. Não acredito que não percebi o que eles estavam fazendo. Não foi culpa sua. O que aconteceu com o Chad? Terminei com o Chad. Você merece coisa melhor que ele. E os Zinx. Tipo eu aqui, né? E que eu. Quando o assunto é amizade e cuidar de Zao, você é o melhor. Amiguinhos. Eu sou o melhor amigo. Mas às vezes parece que não é o suficiente. Bom, agora você está segura. E sempre vai fazer parte da nossa turma. Mesmo se... Sei lá. Você sair de Zao e virar prefeita de Piltover. Muito específico. Valeu, Eko. Isso foi muito específico. Isso significa muito pra mim. Que isso? Bom... Eu... Vou te deixar à vontade. Até mais. Eko. Um campeão. Achei uma coisa. Coisa. Tá, vou tentar aprender a ver se tem novos golpes. Eu ia bem-vindo. Eu estou falando. Digamos que você vai enfrentar alguém. E ele é... Basicamente você. Tem os mesmos golpes. Pensa do mesmo jeito. Como ganhar? Sério? Acho que se os dois tenham os mesmos pontos fortes, também devem ter os mesmos pontos fracos, não? Mas se você fala pro eco do passado dos pontos fracos pra usar numa luta, no futuro ele vai lembrar que ele perguntou isso e ele sabe... A primeira luta que deve vencer é contra si mesmo. Ah, cê nem imagina. Valeu, encosta. Posso te mostrar umas coisinhas? A primeira coisa é lutar contra a sua mente, ser milionário. Você tem que ter... Encontrei a sala secreta. Que sala secreta? Ah, não. É por isso que a queda lá eu não conseguia passar. É, eu também não vi, cara. Eu três vezes já tentei passar pelo corredorzinho. Só pode ser a base secreta do eco do futuro. Um esconderijo no esconderijo. É a minha cara. Levará um tempo até decodificar isto. Vou dar uma geral. Cronoportas inativas. Hum. Ele marcou no mapa alguma coisa aqui perto do Parque Augustus. É o brasão dos Poing Destres? Ele tem retornado ao passado inúmeras vezes tentando corrigir alguma coisa na nossa linha do tempo. Mas ele diz aqui que esta é a última chance de impedir uma guerra no futuro dele. Isso explica todas essas cronoportas. Ele tá tentando ganhar mais tempo. Ele tá ficando desesperado. É por isso que tá disposto a detonar uma bomba pra impedir a guerra. Descobre este alvo. Tem um lugar marcado nesse mapa. Deve ser onde os Poing Destres tem outro estoque de cristais sem tixi. É hora de perguntar umas coisas pro Eco do Futuro lá no parque. Eu tenho que ir. Ah, estes lugares eu não visitei. Lá na frente. Nossa! Estes lugares que eu não vi também. Ali em cima. Vambora. Nossa! Sem querer eu consegui fazer um bagulho que eu tentei um monte de vezes e não consegui antes. Oxi. Quantas vezes eu tentei fazer isso aqui antes? E aí agora é só de boaça aqui. Eu vou lá e faço. Minha cara. Arco-íris. Minha cara. Oi, Eco. Ainda tô procurando o resto dos campeões mecânicos, senhor Reveque. Ah, tudo bem. Continuo grato pela sua ajuda. Se eu achar mais, eu volto. Olá, Eco. Você já achou um. Cadê? Aqui, ó. Obrigado por trazer isso pra mim. Nunca desista de quem você ama. Um tuiteiro. Vamos pra lá, então. Oxi. Tô no lugar errado. Nossa, tô muito errado. Ai, que eu tenho que ir lá. Oxi. Mas ali... Ali, o lado de baixo. Eita, pega. Ah, tá. Eu que tô ficando é louco. Tá aqui. Mãe? Pai? O que tão fazendo aqui? Ah, resolvendo umas coisas. O que tem aí? Ah, é... Só umas coisas. Coisa tipo invenção? Isso aí é um ponteiro de relógio? É, é... Pois é. Achei isso aqui e... E eu vamos fazer uma coisa. Ok. Divirtam-se, então. Vai voltar pro jantar? A gente colherá um bocado de raiz fumaça. Sua mãe vai fazer maravilhas com ela na cozinha. Não sei, não. Talvez eu passe a noite fora. Esse é o nosso menino, Wyatt. Tem seus próprios horários e nem fala pra gente. Venha nos ver qualquer dia, querido. Sentimos sua falta. Eu... Eu venho, prometo. Eu quero que saibam que... Não importa o que aconteça. Não importa onde eu vá ou o que eu faça. Eu sempre vou voltar pra casa. Mesmo que demore. E nós sempre teremos um lugar pra você. Ok. Onde é que eu tava? Ah, tá. Parque Eco do Futuro Bomba de Cintixi. Ele devia ir, velho. Se lá no futuro o bagulho ir lá e ter mó treta. Aí elas falam que nunca volta pra casa e tal. Capítulo 8. Eu não vou voltar pra casa. 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 Bacana Opa! Meti um espinho ali Opa! Opa! Toido Fica pega Fica pega Muita bomba Tem nada de raro mais não, fi Nossa, por um momento eu falei Oxe, eu caí, mano E a Jinx tá aqui do meu lado Aqui pra baixo é onde eu tenho que ir Se eu for por baixo É, aparentemente é Eu tinha um lugar lá em cima É Tá, mas aqui eu não desço Aqui eu não desço Agora tá certo É, mas a raro de novo É, mas a raro de novo Oh, hello there Aqui já começa a ter os bichos mecânicos todos diferenciados A bomba da granada solta um tiro pra cima Opa, peguei dois Seu nojentinho Ah, tão me fazendo perder tempo Tô indo te pegar Nossa, nem foi difícil, velho Só porque eu usei o bagulho de empurrar ela pra parede, velho Só porque eu usei o bagulho de empurrar ela pra parede, velho Ah, mal Eu já peguei aqui Tá parecendo escuro Ah, não, aqui não tá escuro Tá escuro é mais pra cima Tá, agora... Ah, agora é o lugar que eu tinha falado Lá que não... Não dava pra passar antes, né? Pô, o bocão tá aberta, velho, a porta Só que tem umas barbinhas parecem do poro Beleza, eu do futuro Já pode parar de se esconder Esse lugar não deve ser nem um pouco sinistro Ah! 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 Oh, ah! 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 Acho que tem um pisco na tela. A B.A.I.E. foi o esposo. A minha alça enferrujada. Eita, pega! Que susto, cara! Ai eu paro o meu negócio também O que é que tem que soltar os bichos dele? O que é que tem que soltar os bichos dele? Eu não posso matar elas 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 É incrível que ainda funciona Parece um poro Vai cair mais bichinho aqui Pega Vai Mas GG Nossa que viravolta Só pra apertar um botão que tava em cima né Tá me ouvindo? Echo Cadê você? Tô indo te encontrar Vou fazer isso sozinho garoto É melhor pra todo mundo Não pra quem se punir na explosão Sério? Nossa que bagulho Opa Ah Ah Errei Nossa errei todos os botões Não pode ser Perdi Não Não pode ser Estou no ponto... Nossa, tem muito lugar Eu vou ter que voltar para cá ainda Isso aqui vai fechar, né? Obviamente Fecha! 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 Ah, ele fechava com... Nossa, eu podia ter... Eu não vi o botão em cima Eu... 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 Ah! Meu Deus! Hehehe Ah tá, aqui não dá bem fazer exatamente nada Mas quando eu rebobino, o bichinho não rebobina também Corno! Não, não, eu não tenho mais rebobinar Eu não acredito Mas agora eu entendi o percurso Não foi tão alto Agora eu entendi o percurso Ah, morreu Nossa, vou vir mais rápido Simplesmente tinha um cara aqui em cima Tenho medo A última vez que eu entrei numa porta dessa aí Foi naquela que eu não consegui matar Olha lá, é o mesmo bagulho É uma... Uma portinha de coisa ali Eu não vou... É muito difícil É muito difícil É essa portinha ali em cima ali, ó É esse símbolo mesmo Eu vou fazer tudo o que eu puder pra proteger Zao Então você devia colaborar Zao, eu digo o mesmo pra você É você que vai deixar inocentes morrerem Já vi muitas pessoas inocentes morrerem, Erko Alguns quarteirões num calçadão E uma parte da mansão dos ferros Não são nada perto de mim Acredito que vou virar alguém capaz de justificar uma coisa assim Acredite Ele tá tão obcecado com essa guerra no futuro Ele tá tão obcecado com essa guerra no futuro E nem pensa direito no presente Posta Ai É que era onde eu tava, né Onde eu entrei Explosivo Explosivo também? É uns bichos explosivos de novo? Só que vai que era buffado de novo Outro nome que a gente não conhece Nunca achei que ia ver um polo sinistro Acho que não tem nada pra me fazer, né Eu não tenho Eu tenho espaço Isso aqui é interessante Só que eu tenho espaço pra usar Tenho Legal Dá pra ir pra baixo, tem muita coisa lá embaixo E dá pra ir reto Não, eu tenho que ir pra baixo Tá pegando Não dá pra ir reto Não dá pra ir reto Óbvio que tem espinhas aqui Tá pegando um pouquinho Um pouquinho É literalmente a fase tipo de Mario impossível, né? Mais espinhas Mais espinhas? Mais espinhas? Vai Não dá pra ir Vou tentar Não dá pra ir Eu vou ter que... Colocou o B e pular. Isso. Não, estava certo! Lol! Muito bem. O que foi agora? Droga! Aparece logo! Brincou! Eu estava me sentindo só... Eita, pega! Eita, pega! Eita, pega! Morri! Acabou! No! Que legal! Aqui eu só volto. Tenho que continuar reto. Eu estou ouvindo coisas, né? Não vou lidar com o Warwick de novo. Claro que não. Teria sido bom ter vindo curtir as atrações com os meus amigos... Quando... Quando ainda não tinha nenhum sintíxio. Nem um eco do futuro. E agora parece que faz tanto tempo... Ué! Por que parou? Tem que ter um jeito de ligar isso de novo. Caramba, eu perdi as minhas vidas todas. Caramba, eu perdi as minhas vidas todas. Não. Você pode estar aqui. Porque eu por você iria cuidar. Não tem problema. You pode ir embora. Eu me queira. Depois vai embora. Esa é um risco. Tá hora? Não, perdi a minha minha vida. O que você vai se escondar. Estamos pronto. Nossa, que susto. Achei que era um bagulho vindo para mim. Vou travar aqui para não soltar. Pega, calma. O cara está me metralhando. Vou ter que fazer o contrário. Vou ter que colocar um desse aqui. Não pegou ele? Não pegou ele. Não pegou ele. Não pegou ele. Não pegou ele. Até o momento está meio... Espera carregar meus bagulhos. Ih, eu me joguei aqui. Não pegou ele. Aqui, olha. Vai pegar todo mundo. Caramba. Muito chato. Tem mais um rodando lá em cima. Beleza. Está funcionando. É esse de cima que eu entrei. O outro é o que eu tenho que entrar. Só que eu tenho mais coisas lá para o outro lado. Provavelmente uma peça rara de novo. Que queda, hein, filho? E você nem se machuca. Maluco. Está muito grande o vídeo. Mas eu acho que vai ter um boss aqui. E eu não quero cortar. Maravilha. Tudo c vivo. gente antes do moraver... capitala apenas que os cannon. Maravilha. Nossa senhora mais superior. Maria. Getariada a faça. Ola e任ola. É isso aí. Interessante. Sur silk. Banalinha vai. Deu uma geração... Ai... Caramba! 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 Mirei meu errado! Caramba! 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 Não! Era o último! Não acredito! Caramba! Nossa, era simplesmente o ultimo, cara. Nossa, eu só tinha um, Rebominar. Tá, eu tenho que voar em alguém, quer dizer, voar em uma pessoa, ela vai tacar o shield e eu tenho que catar essa velha. Rebominar essa velha. Eu não consegui rebater esses tiros. Meu Deus, estou muito ruim. Maluco. O vídeo já não era para ser tão longo. Tomei. Quase tomei. Mas eu estourei. Eu estourei. E por que acabou? Eu morri? Tomei. E aí Tchau! Caramba, que cenário complicado Caramba, que cenário Maluco, eu vou encerrar por aqui E passar isso aqui que começa no próximo episódio